Olá pessoal, queremos apresentar os nossos patrocinadores. O nosso primeiro patrocinador é o Objetivo Ambiente Sob Medida. Fez toda a parte dos móveis planejados e também a nossa decoração. E a Karen está nos representando aí o Objetivo Ambiente Sob Medida. Nosso segundo patrocinador é a Invista Imóveis. Eles trabalham com locação e venda de imóveis. Então, casas, apartamentos, pode chamar o Ayrton e o Cássio que eles vão atender vocês. A Karen investimentos, toda a parte de investimento, renda fixa ou renda variável, é só chamar o Gabriel, que ele vai marcar uma reunião e atender vocês, tá bom? A Don Juan, moda feminina e masculina, roupas de ótima qualidade, inclusive está me vestindo hoje. Nosso próximo patrocinador é a Service Contabilidade. Toda a parte de serviço financeiro e contabilidade é só chamar a Service Contabilidade. Segurança financeira para a tua empresa, né? Isso aí. A Movie Art Cinema, para ir ver aquele filminho, chama a galera e vai para a Movie Art. Eu adoro um filmezinho no cinema e é ótimo. Uma pipoquinha. A Dio Telecom, internet e telefonia. Toda a nossa internet aqui é da Dio, né? Então, toda a transmissão aqui que a gente faz é com qualidade e é da Dio. Sebilar, né? Toda essa questão de segurança, alarmes, né? São credenciados em teu braço. Então, Sebilar para a segurança na tua casa e teu estabelecimento. E a Petrus Coffee. Aquele cafezinho, uma torta, o lanche está garantido. Muito bom mesmo. Cento Milha, né? Agência de marketing, né? Fez toda a produção aqui do podcast, né? Toda a parte de marketing digital, né? É com a Cento Milha. A minha Rádio é Massa. Nossa, a Rádio do Ratinho, né? É, chamo o Marcos para fazer tua propaganda na Rádio Massa. Então, eu estou aqui em Nova Prata e também em Bento. SIC e a CDL e a Cindy Lojas, tá? São nossos apoiadores, né? Eles apoiaram. Vai ter o nosso evento também, né? Junto com eles. No final da temporada, estamos preparando um grande evento, né, Juliana? Isso aí. Agora, fiquem com o nosso episódio. E não se esqueça de se inscrever no canal, né, pessoal? Começando mais um episódio do Cento um Podcast. Hoje, comigo de host, Bruno Petrikowski. Júlia Michelsen. Karine Zuconelli. E com o nosso convidado aí, que vocês já viram algumas vezes, Ezequiel Perusso. E aí, Ezequiel, se apresente aí quem é o Ezequiel. Quem é o Ezequiel, hein? Vamos lá. Vamos fazer uma retrospectiva. O Ezequiel, ele é um menino de origem humilde, de origem simples, de uma família de classe média baixa. É um cara com a humildade intrínseca na sua personalidade, que não diferencia nem uma pessoa de qualquer uma outra. Eu acho que esse é o Ezequiel. Respondendo a pergunta de vocês. Show de bola. E profissionalmente falando, Ezequiel? Olha, profissionalmente. Então, hoje eu estou diretor administrativo e comercial da SaperX, empresa que eu sou cofundador, juntamente com um sócio. Eu toco todo administrativo, comercial, meu forte é vendas, meu forte total é vendas. E um pouquinho de marketing, agora aprendendo sempre com esses especialistas aí. E estamos aí, estamos na lida. Show de bola, cara. E assim, como que tu chegou a estar diretor aí da empresa ou cofundar a empresa? Como que foi essa história e essa trajetória até isso? Bacana. Aí a história é um pouco mais longa. Eu venho de uma origem humilde e simples, então nunca faltou nada na minha casa, mas sempre foi tudo muito medido. Então, desde muito jovem, ainda criança, eu sempre quis ter uma vida diferente. E aí, lá com meus 10, 11 anos, eu comecei a incomodar minha mãe para que ela encontrasse um emprego para mim. E incomodar mesmo, eu incomodava. Eu sempre fui persistente no que eu busquei, isso é da minha personalidade. Não gosto de deixar para depois, procrastinar é uma coisa que não existe para mim. E comecei a incomodar minha mãe, então, com 10, 11 anos, e lá com 12 anos ela encontrou meu primeiro emprego. Eu falo, porque foi ela mesmo, porque com 12 anos ninguém encontra emprego sozinho. Então, a minha mãe encontrou... Quem é mãe sabe o que faz por um filho, né? Então, a minha mãe encontrou emprego, foi garçom. Trabalhei pela primeira vez de garçom na pousada dos Pinheirais. Até hoje, sou muito grato ao Xande por ter dado essa oportunidade. Isso fazem 24, quase 25 anos. Agora estou com 36, quase 37. E ele deu a oportunidade, me ajudou. Por quê? Porque foi lá que eu tive o meu primeiro contato com pessoas. Foi lá que eu ganhei meu primeiro salário. Foi lá que eu comecei a conhecer algumas coisas mais boas na vida. Exemplo, ter uma refeição completa. E farta. Então, foi lá no Xande. Depois de um ano e meio, mais ou menos, trabalhando lá. Uma outra pessoa muito bacana que eu gostaria de mencionar aqui é o Lovir, dono do SIC. Na época, ele estava abrindo o SIC. E ele me convidou para trabalhar no SIC como garçom também. Então, lá eu fiquei dos 14 até os 17. Mais ou menos, full time com ele. E depois eu fazia bicos lá. Fiquei fazendo bico até uns 20, 21 anos. Com 17, então, eu olhava naquele momento para a Vipal como uma oportunidade de crescimento. Muitas pessoas que lá haviam entrado anos antes, elas cresceram muito. Então, eu olhei para aquela oportunidade e pensei, cara, é ali que eu quero trabalhar porque é ali que eu vou conseguir ir mais longe. Então, entrei na Vipal, comecei na produção, chão de fábrica mesmo. Isso com 17 anos? Com 17 anos. Na época, tinha alguns cargos na produção da Vipal que permitiam... Hoje, eu não sei se existe isso, né? Mas, na época, existiam alguns cargos lá dentro que mais leves e com menos periculosidade. Até hoje, né? Tem aqueles... O menor aprendiz, tem programas já que pegam pessoas ainda mais novas, né? No caso, para alguns cargos. É, na minha época não tinha esse menor aprendiz, mas é a mesma lógica. Mas é a mesma lógica. Exato, exato. Não lembro se tinha um nome, assim, na época, mas eu comecei lá na produção, eu colocava manchões em cima de uma esteira para embalar eles. Eu já trabalhei do lado de onde que faz esses manchões, que era na área de protetores. Isso. Isso aí, tia. Nós fazíamos os protetores e do lado tinha os manchões, onde que tinha uma prensa que fechava, né? Isso. E aí, trazia os manchões que vai, vamos dizer assim, que forma o pneu ali, no caso, né? Certo. Essa, você pode achar, trabalhei lá nessa... Olha que legal, né? Não sabia dessa aí. Quase colegas de trabalho. Foi Vipaleira. Só em épocas diferentes, né? A Vipal é a referência onde a maioria das pessoas da cidade começam, né? É, num outro episódio a gente comentou, né? Que quem não passou pela Vipal... Tem alguém da família que passou. E eu entrei com 14. 14 anos. Ah, olha ali que legal, né? Não, e o meu pai trabalhava lá na época também. E comecei lá na produção, então lá da produção eu trabalhava lá minhas 8 horas por dia. Eu fazia horário das 6 às 14. E ficava até 18 fazendo hora extra quase sempre pra juntar grana. Eu sempre tive essa vontade de trabalhar, ao contrário de estudar. Eu nunca gostei de estudar. Ou melhor dizendo, eu nunca gostei de ir pra escola. Estudar o que eu preciso estudar. Eu mergulho e estudo e aprendo o que for necessário. Mas entrar numa sala de aula nunca foi meu forte. Desde o jardim, assim. Eu sempre dei dor de cabeça pra mãe também. Mas tu era autodidata, mais ou menos? Tipo, conseguia... Eu tenho facilidade. Facilidade. Não diria autodidata, mas eu tenho uma facilidade interessante pra aprender qualquer coisa. Assim, eu consigo entender a lógica de como as coisas funcionam com facilidade. Então, entrei na Vipalda e trabalhava ali pra caramba. Graças a eles que permitiam isso. Hoje, acho que nem seria permitido trabalhar a quantia de horas que eu trabalhava na época. Acho que hoje a legislação mesmo não permite. Mas na época permitia. E pra mim era muito bom. Eu gosto de frisar isso porque às vezes o pessoal... Ah, Vipal te fez trabalhar. Não, negativo. Eu me colocava à disposição da empresa pra trabalhar mais horas porque eu queria ganhar mais grana. Então, dali eu fiz um concurso interno no meio do caminho. Fui pra área administrativa, mas no departamento de TI. Então, eu prestava suporte a todos os computadores da fábrica junto com dois colegas. Aí eu fui inserido no mundo da tecnologia. Mas já foi cedo, hein? Porque é isso que te atraiu pra depois montar a própria empresa. Então, é porque eu gosto de contar toda a trajetória porque daqui um pouquinho eu vou ligar alguns pontos. Porque a gente liga os pontos quando olha pra trás. Pra frente a gente não enxerga o que tá na nossa frente. Mas a gente consegue olhar pra trás e ver... Olha como foi valioso aquele meu trabalho lá, naquele momento. Aquele ponto que te direcionou a chegar onde tu está hoje, né? Exato. E tudo foi importante desde o trabalho de garçom lá na pousada com 12 anos, quando eu era uma criança. Desde lá, hoje eu vejo coisas que eu faço no dia a dia ou que me levaram a me tornar quem eu sou hoje. E, enfim, é bem interessante tudo isso. Por isso, eu costumo dizer que a gente liga os pontos olhando pra trás. Mas Deus já viu nós lá na frente, né? Então, se Ele tá colocando nós aqui hoje é por algum motivo que a gente ainda não entendeu. Mas lá na frente, olhando pra trás, a gente vai dizer... Aquilo fazia sentido, cara. Mas eu só fiz. Nesse momento eu tô fazendo. E vou confiando ali e tudo mais. Enfim, eu tenho fé em Deus, então eu tenho alguns pontos de vista a respeito de como as coisas acontecem na vida. Então, o que que acontece... Depois ali eu fiz o concurso, então, interno na Vipal. Fui lá pro setor de TI. Lá no setor de TI, eu conheci uma empresa de Porto Alegre, que era terceirizada na Vipal na época. Hoje eu não sei mais se ainda são terceirizados. E aí foi, foi. Eu acabei sendo demitido. Acho que foi numa sexta-feira que fui demitido. E no sábado me ligaram dessa empresa terceirizada da Vipal, me ofertando um emprego pra me mudar pra Caxias. Pra ficar alocado dentro da RGE. Na entrada de Caxias tem aquele prédio ali, né? Da RGE. Então, trabalhei ali durante... Eu acho que uns dois anos. E nesse meio tempo lá, no caso, tu fazia algum link com essa terceirizada? Tu tinha um... Não, eu era funcionário deles. Era funcionário dentro da Vipal, no caso? Não, não. Eu era funcionário da Vipal, eu fui demitido. E já foi contratado pela terceirizada. Fui contratado pela terceirizada. Mas como é que tu conheceu a terceirizada, tipo... Através da Vipal. Através da Vipal. Através da Vipal, sim. Pelo trabalho de TI que tu fazia dentro da Vipal. Aquele contato que... Eles viram que tu fazia um bom trabalho e te contrataram. Isso, eles ficaram... Basicamente a gente trabalhava junto, porque eles prestavam suporte na área de TI. Só que eram terceirizados. E aí, quando eles souberam que eu havia sido demitido, eles me ligaram no sábado. Cara, tu pode começar a segunda a trabalhar para nós? E eu, cara, posso, né? Sim. Pô, quero trabalhar, meu. Tô aqui, né? Quero trabalhar e eu respeitava e ainda respeito essa empresa. Uma empresa chamada Grupen. Ela é de Porto Alegre. Ela é gigante na área dela. E tem profissionais com muitos competentes dentro lá da Grupen. É uma empresa diferenciada mesmo. Eu respeito muito o pessoal lá. E friso e até mando um abraço se um dia assistisse esse episódio aqui. O Rodrigo Rocha. Pensa num cara, assim, ó, íntegro. Ah, um cara top, assim. Muito, muito bacana. Foi ele, inclusive, que me levou lá para dentro e tal. Me deu toda a oportunidade. Nesse momento, eu tinha meus 21, 21, 22, por aí. Não sei direito. Eu me mudei para Caxias. Fui para Caxias. Lá eu estava fazendo faculdade na F-Tech. Fiz redes de computadores. Você aprofundou no assunto, então. Sim, sim. Eu me formei. Hoje eu sou formado em redes de computadores. Então, eu estudei. Eu precisava me aprimorar. Porque como o time da Grupen era muito qualificado, eu tinha que me aprimorar. Senão, eu ia perder minha cadeira lá. É simples assim. Então, eu peguei. Não, vou me aprimorar. Vou estudar. Eu que não gostava de sala de aula, fui. E fiz uma faculdade a contragosto, mas por necessidade. Sim, sim. É contragosto porque eu não tenho vergonha de dizer que, cara, a sala de aula não deu match comigo nunca na vida. E para vocês, a sala de aula, como é que... Ah, eu gosto muito de estudar, então. Fica fácil daí, né? Sim. Eu era... Como é que eu posso te dizer? Era aquele aluno que sempre ia bem e tal, e que o pessoal imaginava que eu virava noites estudando. Mas, na verdade, não. Eu só prestava atenção na aula, eu absorvia e aprendia e não precisava decorar nada. Porque o pessoal decorava enquanto ficava em casa lendo, lendo, lendo para decorar. Mas eu aprendia o negócio, entendeu? E aí, uma fórmula que eu utilizava para isso era aprender aquilo lá, entender aquilo e explicar para alguém. E aí, se eu conseguisse explicar aquilo lá, nem que fosse, sei lá, para uma mesa, mas se eu conseguir explicar, significa que eu aprendi. Entendeu. Ponto. Aprendi o negócio. E aí, sempre foi assim. Então, eu sempre ia super bem, mas eu não era aquela pessoa que chegava em casa e falava agora eu vou estudar sobre isso. Não, porque eu prestava atenção no momento da aula. Pô, já tinha que acordar cedo, entendeu? Sete horas da manhã, no dia chovendo, para ir para a escola, ir para lá para não fazer nada e depois ter que ficar estudando em casa. Não, né? Vai para lá, estuda lá e depois aplica o que tu aprendeu. Então, para mim, funcionou dessa forma. Funcionou assim. E aí, eu sempre fui super bem, nunca fui mal em nenhuma matéria, mas utilizei dessa estratégia de aprender e utilizar o tempo da aula para aprender. Claro. O bom é no caso, no teu caso ali, que tu já estava fazendo uma coisa na tua área, isso aí é bom quando tu já está, vamos dizer assim, inserido no mercado de trabalho no ponto que tu está estudando. Sim. Porque tu está pegando a questão da teoria e já aplicando na prática. Sim, sim. E é isso que te faz, vamos dizer assim, brilhar os olhos na faculdade que está fazendo, enfim, ou no técnico que a pessoa está fazendo. E depois disso, foi lá, se formou no caso, nesse meio tempo ainda tu estava lá terceirizado. Sim, 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 estava lá. E não, é curioso porque chegou uma altura ali no curso que eu ia para cumprir cadeira, porque eu já sabia tudo que estava sendo passado ali. Porque estava na prática. Porque eu fazia isso oito, dez horas por dia. Sim. Então, a teoria para mim era um mero... Formalidade. Formalidade. Daí, como eu já estava nos 60, 70% da faculdade, eu toquei até o fim e me formei. E isso tem um peso no teu currículo, né? Tem. Hoje eu acabo que não uso nada, porque eu acabei me guinando totalmente. Quando eu entrar na história da Saper, daí vamos entender quando eu virei vendedor, né? Ah, sim, sim. Porque até então eu era um técnico que ficava atrás de uma tela preta programando, digitando código de comando para configurar roteamento e tudo mais. Trabalhei, acho que uns dois ou três anos na Grupen. E aí eu acabei decidindo por voltar para Nova Prata, porque eu queria voltar para cá, queria construir uma vida aqui. E isso em janeiro de 2013. Janeiro de 2013 começa outra etapa ali da história. Foi um pouquinho antes. Foi em novembro de 2012. Eu fiz o meu último dia lá, dia 30 de novembro, e voltei aqui para Nova Prata. Fiquei dezembro inteiro de boas, dando uma descansada. E em janeiro de 2013, porque eu nunca fui de tirar férias também. Então, em todos os lugares onde eu trabalhei, eu vendia férias e não tirava férias, né? E aí eu tirei o mês de dezembro de 2012 e pensei, não, vou dar uma relaxada. Ali em final de 2012, na última semana ali, época de Natal, virada de ano e tal, eu aí estava procurando emprego e estava com um currículo embaixo do braço, tinha levado algumas empresas aqui na volta, Nova Prata, Nova Bassano e tudo mais. E aí nunca tinha pensado em trabalhar na Dio, né? Nunca tinha me passado pela cabeça, porque eu olhava a Dio como um provedor de internet, como uma operadora de telecom, mas não uma empresa que um cara formado em redes de computadores e tal, pudesse trabalhar. Não sei por qual motivo, mas eu nunca tinha olhado para a Dio dessa forma. Mas eu passando na frente, com os currículos embaixo do braço, entrei e digo, ah, vou deixar aqui o currículo. Dei, entrei e deixei o currículo lá. Na saída, eu encontrei o Júnior, que a gente não se conhecia. Eu conheci ele de vista, mas ele não fazia ideia de quem eu era. Encontrei o Júnior, que é outra pessoa que eu tenho uma admiração e um respeito gigante por ele, assim, é um cara maravilhoso, de uma personalidade, assim, que poucos seres humanos têm, sabe? Essa é a minha leitura do Júnior. E aí eu encontrei o Júnior na saída e disse, ó, Júnior, seguinte, minha história é essa aqui, daí eu contei que eu trabalhei lá na Vipal, tal, isso, aquilo, e foi, foi, daí de noite ainda ele me ligou. Tipo, era umas 5 da tarde, me ligou e, ó, tu pode vir aqui depois das 6? Hoje? Eu disse, posso, vamos conversar aí com o meu sócio, né? Eu, tá, beleza. Daí fui lá, conversamos e amanhã tu pode começar? Ué, claro, né? E daí comecei, no dia seguinte, e lá, na Diu, aí eu conheci o meu sócio, o Ronaldo. Olha que curioso, vamos voltar uns anos antes, na época que eu ainda estava na Vipal, antes de ir para a Grupen, antes de morar em Caxias, alguns amigos me falavam, pô, cara, tu vai tão bem aí no que tu faz e tal, tu é muito parecido com o Ronaldo Saco, entendeu? Quem é esse Ronaldo Saco? Ah, agora está fazendo ciência da computação em passo fundo, não sei o quê, papapipo, popopó. E o mesmo acontecia com o Ronaldo, amigos em comum, nossos, falavam de nós. E a gente, na época, ainda de, tipo, não se conhecia, nunca tinha se visto e tal. E aí, na Diu, a gente se conheceu lá no meu primeiro dia, de, ah, então é tu que é o Ronaldo Saco aí, que me falam fazem anos, e olha que a gente veio se conhecer dele, pai, tu é o Ezequiel, que me falava, não sei o quê. E foi assim, então aí a gente se conheceu, isso janeiro de 2013 já era, né? Aí passou ali alguns meses e tal, aí como nasceu a Saper? Agora vamos começar a história da Saper, né? Eu tentei ser o mais breve possível nos demais itens, porque agora é um pouco mais cuidadoso ali a história, né? Sim. Porque aí nasce o novo Ezequiel. Essa que foi, vamos dizer assim, a virada de chave. Aí foi a virada de chave. E não foi glamuroso o início da Saper, tenho orgulho de falar desta forma, sei que o Ronaldo também tem orgulho dessa história, né? Mas nós dois estávamos apertados financeiramente, principalmente eu, né? Estava com umas contas, assim, no gargalo, né? Estava apertado e aí conversando, vamos fazer um extra. Bom, vamos fazer um extra, tá bom. Ele já tinha uma empresa, né? Na época chamava Dalmeta e ele prestava serviços, inclusive prestava serviços para a Dio. Eu era CLT, eu era funcionário da Dio e ele era prestador de serviços através da empresa dele. E aí eu disse, cara, vamos pegar uns extra aí, vamos formatar umas máquinas aí, vamos arrumar uns cabeamentos aí nos escritórios. E ele, pá, partiu? Vamos juntar uma grana. E aí, quero frisar também um nome, porque foi ali o ponto inicial, né? Dia 12 de outubro de 2013, nós fizemos o primeiro trabalho, nós dois juntos, pelo CNPJ dele, eu não era sócio naquele momento, para o falecido Joãozinho, que era dono da Nil Correta. Sim, que era corretora, né? E aí nós fomos lá, oferecemos a formatação dos computadores, ele tinha lá 4, 5 notebooks, um desktop, tinha uns cabeamentos lá, meio bagunçado e tal, daí a gente foi lá e trabalhou. Era um sábado à tarde, 12, que é dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, chuvoso, lembro, porque eu tenho esse tipo de memória para datas, né? E a gente estava lá, trabalhando, formatando, começamos de manhã ainda e entramos tarde, noite adentro e tocando, né? Eu tinha 26, ele tinha 24, na época, lá ganhando o nosso dinheirinho e aí lá a gente pensou, cara, a gente poderia fazer mais seguido isso, né? E aí ali nasceu a Saper X. Por que Saper X? Ali nasceu a ideia, pô, vamos nós se unir, vamos criar uma empresa e tal. E com formatação, o início no caso foi com formatação e cabeamento de computadores. Sim, deitado embaixo de mesa, puxando fio e foi assim que começou a Saper X. E já era esse nome, Saper X. Então, naquele dia, não tinha, a empresa dele chamava Dalmeta. Dalmeta. É, então aquele serviço a gente fez como Dalmeta. Só que aí a gente pensou, não, tem que ter algo com a nossa identidade. E aí nasceu, eu não lembro se foi ideia minha ou dele, confesso que não sei, talvez se ele lembrar, ele vai me dizer daí, mas eu não lembro. Mas Saper X é porque é Ronaldo Saco e Ezequiel Peruso. Então é Sá de Saco, Per de Peruso e X é porque a gente pensou assim, não, a junção de nós dois vai multiplicar alguma coisa. Foi por esse motivo, assim, o X. Foi a junção do nome, olha. E nasceu lá no dia, sim. E o primeiro logo eu fiz no Word. No Word? No Word. Eu ainda não entendo nada de layout, essas coisas, e estão falando de 10 anos atrás. Não tinha Canva, não tinha esses negócios aí. Todas ferramentas têm Word. Hoje tem muita ferramenta para auxiliar, né? Não, era o Word. Eu fui lá no Word, escolhi as fontes lá do Saper. É uma fonte do Saper e outra fonte do X. E depois, claro, sofreu alterações ao longo do tempo, mas eu tenho ainda. A original. Tenho, tenho um print da original porque é bom, né? Claro. Com um olhar no começo, né? É, exato. E aí a gente... Esse foi o início, assim, né? Não começou de forma glamurosa. Aí nós ainda trabalhando na Dio, certinho, a gente foi e conversou com o Júnior. E, ó, Júnior, a questão é a seguinte. A gente foi lá, fez um serviço, assim, assim, assim. A gente gostaria de deixar claro para ti que a gente vai fazer fora de horário. Toda aquela coisa cuidadosa para que não prejudicasse o nosso trabalho lá na Dio. E o Júnior era aquela pessoa maravilhosa. Não, não, fica tranquilo. Não, que bom e tal, papapá. Beleza. Aí o segundo trabalho que a gente pegou, que também somos muito gratos, foi com o Dirceu Justi. Ah, sim, com isso. Ali no Justi. Já foi meu cliente, já. A gente organizou todo o cabeamento. Daí foi só o cabeamento ali na Justi. Isso lá em 2013 também. 13, meados de 14. Aí depois eu fechei uma central telefônica, porque aí a gente tinha uma central telefônica que a gente começou a programar na época. O Ronaldo, na verdade, programava e eu ajudava ele ali na programação. E aí a gente vendeu para a Salton, a vinícola em Bento. E foi, foi, foi. A gente foi lá, visitou a Salton e tal. Vendemos a central telefônica que eles precisavam e nós tínhamos o produto e tal. Foi, vendemos a central. Então foi nosso terceiro cliente ali e o primeiro cliente recorrente. Que aí os outros foi serviço fechado. E a partir daí a gente começou a fechar a mensalidade de serviços. Foi assim que a Saper nasceu. O primeiro, então, vamos dizer, o produto ali, além das formatações, tudo foi a questão da central telefônica. E isso ali em 2014, daí quando, né? Porque não foi tão rápido, tipo, ah, em outubro nasceu, em novembro central, não. Foi outubro nasceu assim, pegamos um serviço aqui, um serviço ali, até porque nós tínhamos o compromisso com a Dio, né? Sim, sim. Então, entrou 2014, vendemos para a Salton e depois da Salton vieram mais alguns clientes que são clientes nossos até hoje. Exemplo, a prefeitura de Nova Prata, a central telefônica é da Saper X, o hospital de Nova Prata, a central telefônica é da Saper X, a serviço de contabilidade de nosso cliente desde lá de trás. Até eu sou muito grato a esses clientes, porque hoje é fácil tu acreditar na Saper X. Em 2014, quando eram dois meninos, que nem empresa tinham de verdade, né? Sim, sim. Porque nós não tinha escritório, nós não tinha nada, a gente fazia fora de horário para não conflitar com a Dio. Então, o Rogério da Sérvice, o Ivan do hospital, na época o prefeito, né? Era o Volnei, então eles acreditaram. Não, podem fazer. E claro, com o apoio sempre da Dio também, né? Por isso eu falo muito do Júnior, né? Sim. É, porque ele deu essa liberdade, ele permitiu que isso começasse, porque muitos talvez diriam assim, não, não, não. Está trabalhando aqui e não vai fazer mais nada. E acabou. E obviamente nós respeitaríamos. Sim. Mas ele deu essa liberdade, por isso a gente é muito grato ali ao Júnior, né? Pois é, e se ele tivesse feito isso, talvez a Saper X nem existisse. Talvez não existiria. Não, e tudo, né? Se o Joãozinho não tivesse dado aquela oportunidade, é uma sequência de coisas. Não sairia nem o nome. Não sairia nem o nome. O Justi ali, o Dirceu, né? Que foi sempre com o Dirceu, a negociação. O Dirceu também. Não, confio em vocês. Tal. E detalhe, tá? Lá atrás, a gente tinha que cobrar antes de fazer o serviço, porque a gente não tinha caixa, não tinha... Ah, sim, nem para nada, no caso. Eu tinha conta atrasada, que caixa que eu ia ter. Eu tinha boleto para dar aí para os caras, né? Mas era para eles pagarem. Mas pode notar, né? Que o início de todos aqui, o teu também foi assim. Não é nada glamuroso isso, né? O teu também não, né? Aquela, tu contou a história no episódio. Um dia, nós vendemos R$88,00 num dia todo, num dia de cafeteria. E aí eu lembro que me marcou assim, porque, pô, eu abri de manhã cedíssimo. E era um dia que nem hoje, assim, um dia chovendo, um frio, nossa senhora, um dia horroroso. E na época que eu abri lá a cafeteria, não tinha nada na frente, não tinha. Hoje tem panvel, tem, cara, era mato, era uns negócios de... Tapume de obra, né? Tapume, tapume de obra. Era a frente da minha cafeteria, era tapume de obra, cara. E aí R$88,00, nada de glamuroso. E todos os inícios, né? É, é legal quando o pessoal vê só aonde tu está hoje, né? Isso. Mas ninguém vê o que foi lá atrás, como foi difícil o início. E eu acho que todas as empresas passam por períodos também que não são tão bons, né? Então é bacana olhar pra trás, ver onde se começa. Então, é bacana e eu gosto de dizer uma coisa que é o seguinte, se a gente conseguiu, todo mundo pode. Sabe, eu acho que vai muito de querer, de não desistir. São várias coisas que precisam acontecer, se alinhar pra dar certo. Mas eu acho que o ponto é, qualquer pessoa consegue. É utopia, achar que, ah, preciso ser um herdeiro ou preciso ter know-how. Eu já vou entrar nessa parte do know-how aí, porque daí eu tive vários pontos. O Flávio Augusto chama de ponto de inflexão, né? Eu tive vários pontos de inflexão aí depois que a Saper saiu da inércia. Porque essa parte que eu contei até agora, ainda estávamos na inércia. Ainda tinha um cliente e tal, mas a gente não se preocupava. Por quê? Porque, pô, a gente era salariado, então estava tudo tranquilo. Estava garantido no final do mês. No final do mês, não fechava nada, puta, de boas, entendeu? Está tranquilo, a grana vai entrar. Mas quando você solta pro Prolimpo, quando você abre a porta da gaiola, aí, cara, aí você tem que se espichar. Tem que dar o 100%. É, aí você não tem. É tudo nada ali. E quando que aconteceu essa saída, assim, foi logo depois, 2014, 2015? Não, foi em 2016. 2016, dois anos depois, então, do início aí. É, dois anos e pouco. Dois anos e pouco depois do início da empresa. É, o que aconteceu? Em junho de 2016, nós fomos, eu e o Ronaldo, pela primeira vez para a Brint, que é um evento, o maior evento de provedores de internet da América Latina. Pela Dio? Não, a gente foi por conta própria. A gente foi por conta própria. Essa foi a primeira vez que a gente foi sozinho para um lugar. A gente pediu folga e a gente foi. Então, tem aí, 2014, todo 2015 e quase o terceiro ano ali de trabalhando. Então, nós já não formatávamos mais computador, a gente já não organizava mais cabeamento, porque a gente começou a focar. Já começou a ganhar corpo de SaperX naqueles dois, quase três anos. Que é a área da telefonia, no caso. Que é a telefonia. Hoje, a gente trabalha 100% em voz. Agora, a gente está indo para uns outros caminhos, mas que convergem da voz. Então, a voz é o nosso pilar. Que depois o logo, a gente mudou e tudo mais. Tem uma história em cima disso aí. Bom, aí, o que aconteceu? Lá em 2016, até 2016, a gente viu que a gente tinha, além de uma central telefônica robusta, a gente viu que a gente tinha uma plataforma de operação de voz, para que provedores, igual a Dilnet, se tornassem uma operadora. Por que a gente sabia disso? Porque a gente tinha desenvolvido o produto. Nós tínhamos criado o produto. E aí, pô, a gente viu, cara, dá para vender isso aqui. Aí, eu já estava me tornando vendedor, mas eu não sabia. Porque aí, eu já captava clientes, eu já qualificava, eu já negociava. Nisso aí, tudo que fazia era, vamos dizer assim, foi definido no início ali quem fazia a venda ou os dois saíram vendendo? Não, nós nem sabíamos o que era venda ou o que era uma coisa e outra. Estava vindo cliente, entrando e... Não, 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 não vamos achar que nós éramos diferentes dos outros aí que não sabem nada. A gente não sabia nada. Então, eu e ele ia junto vender, eu e ele dava suporte, eu e ele programava, eu e ele instalava, eu e ele... Cara, nós fazíamos tudo, os dois faziam tudo. E ia que ia. Daí, ali em 2016, a gente fechou o primeiro provedor. Claro, o segundo provedor, porque a Dil era a nossa cliente. Hoje, eles migraram de plataforma e tudo, mas na época, eles eram o nosso cliente. E nós, lá na Brint, em 2016, a gente fechou o segundo provedor de internet, que é o nosso cliente até hoje. Eles são de Jabuticabau, é pertinho de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eles são o nosso cliente até hoje, são gigantes, tem uma operação muito grande, muito grande mesmo. Operação até, eu acho que até maior do que a da Dil hoje. E, bom, aí foi o nosso primeiro provedor fora de casa, vamos dizer assim. E aí, começou, porque aí a gente disse, cara, peraí, nós vamos ter que se organizar, cara. Porque a gente viu lá, é um evento, essa Brint é um evento que dá 20, 30 mil pessoas. E então, a gente viu um mundo que a gente não estava acostumado, porque a gente tinha que bater na porta das empresas para oferecer. E aí, a gente foi lá e, cara, o que é isso, velho? O que está acontecendo aqui? E a gente, no corredor, a gente fechou um negócio, né? Que foi assim, foi no corredor do evento, a gente não foi expor. Sim, sim. A gente não foi expor. Eu ia te perguntar se vocês tinham ido expor ou se vocês tinham ido visitar. Não, a gente quase não tinha dinheiro para comprar passagem para ir. Imagina expor. Não, não, o ingresso, eu lembro que os ingressos nós conseguimos grátis com um parceiro, que hoje é nosso parceiro, mas na época era fornecedor de plataformas. E aí, a gente conseguiu e tal, os ingressos a gente ganhou. A gente ficou em hostel em São Paulo, não tinha grana para o hotel, para a passagem aérea, era tudo contadinho, cara. Foi assim que começou, né? Então, aí foi, esse ano foi o primeiro ano que a gente foi expor na brinde. Esse ano, que foi agora final de maio, né? Que não tem nenhum mês. Vários anos depois, né? Vários anos depois, é. Daí, já vou chegar nessa parte também, que é bem legal, né? Mas o que acontece é, foi ali o start e a virada deixava na cabeça, porque a gente pensou, cara, vamos lá, o Ronaldo é um cara extremamente fora da curva. Não falo isso porque é meu sócio e tal, mas assim, é verdade, é fato, ponto. Então, ele é muito fora da curva, é um cara que enxerga a tecnologia com olhos que eu conheço poucas pessoas que enxergam com olhos como os dele, pouquíssimas que não enchem uma mão, tá? E ele tem uma facilidade para isso que é incrível, tá? Que é a mesma facilidade que eu tenho para vender. Ou para montar um modelo de negócio, ou para criar um produto novo. É a mesma facilidade. E isso que é curioso, entende? Eu fui por um caminho técnico, eu acredito que para conhecer ele, mas depois eu virei totalmente, eu me transformei totalmente profissionalmente, e me descobri totalmente diferente do que eu achei que eu era durante anos. Só que hoje faz sentido olhando para trás. Entra naquela questão de ligar os pontos quando a gente olha para trás. Então, se eu não tivesse feito redes, se eu não tivesse feito aquele concurso lá na Vipal e entrado na TI, talvez eu não teria ido para a Dio, talvez eu não teria conhecido ele e tudo mais. Sim, foi uma série de acontecimentos que chegou ao ponto final, no caso de abrir a empresa e criar. Foram trilhando toda essa trajetória até você chegar e conhecer e constituir a tua empresa. Eu vou contar só uma historinha do Ronaldo, que é curiosa e que fecha com esse meu raciocínio, que é o quê? Ele morava em Passo Fundo, trabalhava em Passo Fundo, já estava formado, vai ficar em Passo Fundo, tem muito mais oportunidade lá. O que aconteceu? Foi sequestrado, colocaram ele dentro de um porta-mala, e aí, nesse dia, ele decidiu, não, eu vou voltar para Nova Prata, porque eu quero viver em um lugar seguro. E foi por esse motivo que ele voltou de Passo Fundo. E aí? Qual é a explicação? Claro, esse é só, eu vou contar só isso dele, porque daí a história dele deixa ele contar. Mas esse ponto é porque foi o gatilho para trazer ele de volta para Nova Prata. E alguns meses depois eu voltei para Nova Prata, para trabalhar na mesma empresa. Para alguns meses depois ter a ideia da Saper. Olha que louco isso, entende? Pode ser coisa da minha cabeça, óbvio, né? Sim, sim. Mas eu acredito muito nessas sincronias, assim, quando são... Alguns chamam de destino, outros de... Tem várias, né? Deus, então... Às vezes Deus coloca as pessoas certas no momento certo na nossa vida, né? Nada é por acaso, mero acaso, né? Exato. E nós temos uma relação de irmãos. Assim, a gente é amigo, né? A gente é sócio, a gente é amigo, a gente é irmão. É relação, assim, de irmandade, sabe? Dá os arranca-rabo, como qualquer sociedade dá. Porque sociedade é o quê? Cara, é um casamento. Sociedade é um casamento. Tu tem um contrato que sela a relação aí dos dois, velho. E tu passa mais tempo com o teu sócio do que com a tua mulher, muitas vezes. Porque, cara... É verdade. A gente passa mais tempo trabalhando, né? E antes do casamento tem o namoro, né? Que foi a época que vocês estavam na Dio. Isso, isso aí. Que é o processo seletivo. Exato, é, mas pois é. Porque assim, ó, se vocês não se dassem bem internamente na Dio, não se entendessem, não ia ter casamento. Não ia ter casamento. Mesma coisa, uma relação. Exato. E aí, ali em 2016, daí a gente definiu que eu comprei 50% da Dalmeta, daí a gente alterou o nome Dalmeta para a SaperX, formalmente. Sim. Daí, quem nos atende desde sempre é a Service. Nós somos fornecedores deles e clientes deles também. Até fazendo um merchan para eles. Nosso patrocinador. Exatamente, nosso patrocinador. É, então, e são muito competentes. Assim, ó, e não, é sério, não é por nada que a gente está ali com eles e tal e, ó. Eles têm uma equipe, ó. Aí, ó. Sério. Mas tem uma equipe muito grande, não é uma equipe muito completa, é isso? É, e são muito competentes. São muito competentes mesmo. Então, qualquer coisa que tu precisar, eles vão conseguir. Porque hoje, veja, a empresa Saper já não está mais em Nova Prata. Ela está em Palhoça, Santa Catarina. Eles que fizeram toda a transição, ah, vão levar para lá, vão alterar endereço. Toda burocracia que tem, prefeitura, estado, certificado, não sei o quê. Tem um monte de... Você está falando de outro estado, né? Não é mais Rio Grande do Sul, então a legislação já é outra lá também. O imposto muda. Muda tudo. E aí tu começa a prestar serviço para todo o Brasil, aí a coisa que... Que tipo de imposto que é? Vendo para um estado, é um imposto. Aqui o Brasil é complicado nesse negócio de imposto. Vendo para o outro, já tem que... É outra tributação. É outra tributação, né? Acho que vocês também passam por isso, né? Cada estado tem que fazer um cálculo, né? É. Por isso tem que ter uma coisa muito boa ali dentro interno. Por isso que nós temos a service para nos assessorar, né? É, não, é isso aí. É isso aí. É fazer um merchan, mas não é um merchan assim, da boca para fora. Não, não. Pô, eu sou cliente deles há 10 anos. Desde que iniciei também. É, e cara, zero dor de cabeça, entendeu? Esse é o ponto. Porque o problema é, ah, tende, mas sempre se incomodou. Não, não. Zero dor de cabeça, assim. Para nós, pelo menos, nada. E, bom, aí qual parte que eu parei agora da história aí? A parte que nós vamos dar só um breakzinho e a gente volta nos comerciais. Hora do lanche. Olá, pessoal. Queremos apresentar os nossos patrocinadores. O nosso primeiro patrocinador é o Objetivo Ambiente Sob Medida. Fez toda a parte dos móveis planejados e também a nossa decoração. E a Karen está nos representando aí, a Objetivo Ambiente Sob Medida. Nosso segundo patrocinador é a Invista. Invista Imóveis. Eles trabalham com locação e venda de imóveis. Então, casas, apartamentos. Pode chamar o Ayrton e o Cássio que eles vão atender vocês. Grande investimentos. Toda a parte de investimento, renda fixa ou renda variável, é só chamar o Gabriel, tá? Que ele vai marcar uma reunião e atender vocês, tá bom? A Dom Juan, moda feminina e masculina. Roupas de ótima qualidade, inclusive, está me vestindo hoje. Nosso próximo patrocinador é a Service Contabilidade. Toda a parte de serviço financeiro e contabilidade, é só chamar a Service Contabilidade. Segurança financeira para a tua empresa, né? Isso aí. A Movie Art Cinema. Para ir ver aquele filminho, chama a galera e vai para a Movie Art. Eu adoro um filmezinho no cinema e é ótimo. Uma pipoquinha. A Dio Telecom, internet e telefonia. Toda a nossa internet aqui é da Dio, né? Então, toda a transmissão aqui que a gente faz é com qualidade e é da Dio. Sebilar, né? Toda essa questão de segurança, alarmes, né? São credenciados em teu braço. Então, Sebilar para a segurança na tua casa e teu estabelecimento. E a Petrus Coffee. Aquele cafezinho, uma torta, o lanche está garantido. Muito bom mesmo. Sentomilha, né? A agência de marketing, né? Fez toda a produção aqui do podcast, né? Toda a parte de marketing digital, né? É com a Sentomilha. A minha rádio é massa. Nossa apoiadora aí. É, chamo o Marcos para fazer a tua propaganda na Rádio Massa. Então, eu estou aqui em Nova Prata e também em Bento. SIC e a CDL e a Cindy Lojas, tá? São nossos apoiadores, né? Eles apoiaram. Vai ter o nosso evento também, né? Final da temporada, estamos preparando um grande evento, né, Júlia? Isso aí. Agora, fiquem com o nosso episódio. E não se esqueça de se inscrever no canal, né, pessoal? Voltando aos comerciais, então, pessoal. E, então, o Ezequiel vai continuar falando como que foi de 2016 para cá. Como foi a história da SaperX. Porque aí começa o ponto da inflexão, né? Que realmente a SaperX pegou tração, né? Antes ela estava vindo, vindo, pegando os primeiros clientes. Mas aí começou a questão de pegar tração mesmo. O corpo da SaperX, né? Isso aí. 2016 foi o nosso primeiro cliente fora de casa, em São Paulo. Um cliente que é nosso cliente até hoje. Virou um amigo, né? E, mais ou menos nesse momento, eu comprei 50% da Dalmeta, que era uma empresa que o Ronaldo já tinha de anos antes. E aí transformou a Dalmeta, virou a SaperX, né? Nome e tudo mais. Fizemos toda a alteração. E, nesse momento, a gente pensou, não. Um tem que se focar no produto, na tecnologia. E o outro tem que se focar na administração e nas vendas. E aí, como eu tenho um perfil mais voltado para a administração, e o Ronaldo é muito melhor do que eu, tecnicamente, a gente decidiu por separar, sim, as atividades. Então, eu não entendia nada de administração, eu não entendia nada de finanças, eu não entendia nada de vendas, nada de marketing, nada de RH, nada de DP. Naquele momento, até não fazia muita diferença, porque a gente tinha poucos clientes, né? E tinha um colega só. Éramos nós dois e mais um colega naquela época. Então, estávamos em três na empresa. Mas aí, isso em 2016. Aí foi, comecei a vender, comecei a pegar o jeito do negócio, comecei a vender, comecei a vender. Aí veio, acho que julho, julho, agosto de 2016, veio o segundo colega. Então, estávamos em quatro, eu, o Ronaldo e mais dois colegas. Ah, já foi crescendo o time, já. Sim, a gente teve que começar a crescer para atender. A demanda. Para atender a demanda. E eu vendendo, né? Aqui de Nova Prata, numa salinha em cima da padaria Zanotto, ali que nós tínhamos, vendendo dali, telefonezinho e ligando. Ligando para os provedores e tudo mais. E foi assim que, ali em meados de 2016 para 2017, eu fiz cagada administrativa. Falei cagada. Aprendeu na Prata, pode, pode tudo. Tá, então, nem vai precisar. Corta aí. Tá, então, eu fiz cagada administrativa. Cara, estava desorganizado toda, as finanças estavam desorganizadas, o fluxo de caixa estava baixo. Hoje eu sei que era fluxo de caixa, na época eu nem sabia. Nem sabia o que era o fluxo de caixa. Não, não fazia ideia. E aí, na época, eu namorava a Viviane, ela é contadora de formação, já era formada em contabilidade. Eu disse para ela, olha, alguma coisa está errada, aí eu não faço ideia o que seja. Dá uma olhada aí. E aí, ela, na época, a minha namorada, ela olhou para aquilo ali e disse, não, está aqui o problema. Eu disse, tá, e aí? O que você faz para resolver? Ela, não, tem que entrar mais dinheiro e reduzir o quanto gasta. É simples, né? Essa é a regra. Tá bom? E quantos meses temos? Ah, tem uns dois. Tá bom. Então, beleza, né? Para de sobrevivência, né? Os dois. Dois meses para fazer isso? Não, é devida. Se não fizer, acabou. Isso, é. E aí, eu disse, tá bom. Então, que tal tu pedir demissão? Ela trabalhava no escritório de contabilidade em Nova Bassano. Eu pedi, que tal tu pedir demissão? E vim aí ajudar a nossa. Tive uma ideia. E detalhe, a gente recém tinha financiado um apartamento para a gente no futuro morar. E aí, foi assim que a gente, que ela pediu demissão. Ela é tão maluca quanto eu, né? Ela, o maluco, confiou em mim, no Ronaldo, no nosso sonho, na nossa ideia, né? Talvez seja a mescla dos dois pontos. Mas ela confiou, ela pediu demissão lá, daí ela veio trabalhar na Saper. Dia 1 do 2, de 2017, ela começou a trabalhar na Saper. Então, nós trabalhávamos um na frente do outro o dia inteiro. E a gente foi morar junto. No mesmo dia, no apartamento que nós tínhamos financiado para organizar e reerguer a empresa que tinha dois meses de vida. Caramba, o negócio foi... Não, é... Isso é importante, né? A questão de pessoas que acreditam nos nossos sonhos. Então, tipo, o casal ali, no caso, ele tem que ter, vamos dizer assim... Tem que estar alinhado, né? Isso. Alinhado e não acreditar no outro. É isso aí. E se abraçar e seguir, né? Isso. E aí... Que é a parte mais difícil, né? Sim. Não, e daí... Daí ela se focou ali na gestão financeira. Eu foquei em vender. Nesse meio tempo também, a gente pegou a estrada. Aí eu disse pra ela, bom, eu tenho já alguns clientes em mente pra visitar. Vamos pegar o carro e vamos... Vamos pra São Paulo. Rodando. Daí a gente levou uns 20 e poucos dias pra ir e voltar. Então a gente foi pelo litoral, parando em cidade, visitando o provedor, e voltamos por Foz do Iguaçu. A gente fez toda a volta ali e tal. E a gente voltou com, acho que uns 10, 12 contratos na época. Então... O negócio foi bem, então, nessa volta. Sim, aí eu tava me descobrindo vendedor, né? Eu não sabia disso. Mas, cara, eu precisava sobreviver. Essa é a questão. Então, cara, quando tu precisa sobreviver, tu dá um jeito. Tu tem que fazer o que precisa ser feito, né? Isso. E eu sou muito grato a todos esses clientes. Por quê? São todos nossos clientes ainda. E eu sou muito grato porque eles confiaram. Eles confiaram porque, assim, ó, era um maluco que tava de carro visitando os caras e é simples assim. Ah, SaperX, quem é a Saper? Nós não tinha site. Nós, cara, uma empresa do interior do Rio Grande do Sul. E aí esse louco vai me entregar... Como é que tu vai passar a credibilidade, né? Não, e detalhe, tá? E detalhe, eu precisava fazer entrar dinheiro. Então eu ia e eu pedia pros caras. Cara, eu preciso que tu me faça um TED hoje pra garantir o negócio. Eu vou te entregar. Tu tem que confiar em mim. Pra gerar o fluxo de caixa. É, porque eu não tinha fluxo, né? Então, cara, tu tem que me fazer um TED hoje porque eu preciso de dinheiro. E foi, foi, foi. Voltamos com os contratos. Mesmo assim, daí deu uma sobrevida de mais uns dois, três meses esses negócios aí. Dei, vamos entregar e tal. E daí, nesse meio tempo, um ponto importantíssimo também que eu tenho orgulho de dizer que é um outro ponto que eu admiro muito. Fui lá, falei, dei a real pro Júnior. E eu disse, Júnior, o seguinte, a gente precisa de tanto dinheiro pra ter uma sobrevida maior do que esses quatro, cinco meses. A gente quer pelo menos ter um mês de sobrevida, de fluxo de caixa. E a gente precisa de tanto. Tu empresta? Ele pegou e... Me paga como tu quiser. Caramba! E eu disse, não, eu não vou te pagar como eu quero. Vamos já tratar agora. Eu quero saber como eu vou te devolver isso e eu vou te devolver. E aí, conforme acordado, eu devolvi. A Saper X devolveu. Não foi um empréstimo pra mim. Foi pra Saper, foi pra mim e pro Ronaldo. Então, nós devolvemos esse dinheiro ali ao longo de não lembro quantos meses. Mas aí, cara, aí começou a girar. 17 foi um ano desse jeito, trabalhando 12, 15, 16 horas por dia pra conseguir pagar a conta, pra conseguir girar e reerguer a empresa. E trabalhando até as goela, por quê? Não tinha dinheiro. Então, pra contratar gente, muito menos. E daí, tá, beleza. 2018, aí sim, aí vieram mais duas ou três pessoas. Eu não recordo agora. Aqui em Nova Prata, nós tínhamos a sede. E aí, acabou não dando certo, porque a gente precisava de uma mão de obra extremamente específica. E aqui em Nova Prata, a gente não encontrava. É uma área técnica bem especializada, daí tem que ser bom no que faz, mesmo, pra resolver o problema. É, exato. E como a gente tava crescendo, a gente não podia treinar. Porque pra te treinar, um cara vai um ano, dois. Vocês não tinham. Não tem um ano, dois. Não tinha dinheiro pra viver um ano. Imagina dois pra treinar uma pessoa. Já tem que ter uma mão de obra muito qualificada, pessoas que realmente entendam do que estão fazendo, né? Exato, exatamente. E aí, 2018 foi dessa forma, 2019, eu não lembro bem o mês, aí a gente pensou assim, pô, Florianópolis, região, Florianópolis, São José, Palhoça, é o Vale do Silício brasileiro. Tem muita empresa de tecnologia lá. Então, tem a Intelbras, que tem, sei lá, mil, dois mil funcionários, né? Então, é uma empresa que tem muita mão de obra lá dentro. Então, gira muita gente. Por conta da Intelbras, tem várias universidades voltadas ao setor de tecnologia. E, sem contar as inúmeras outras empresas que não são tão grandes quanto a Intelbras, mas são gigantes, né? Tem lá 200, 500 colaboradores. Um negócio absurdo. E aí, bom, vamos para lá. Aí, o Ronaldo se mudou para lá. Ele queria e tal, ir para o litoral também, ele se mudou para lá e eu fiquei aqui. E aí, foi um outro ponto de inflexão aí nessa época, porque meados de 2019, enquanto o Ronaldo ia para lá, eu já tinha aprendido a vender. 2017 e 2018 foram escola de vendas para mim. E eu criei uma metodologia de vendas, eu criei um processo de vendas, do meu jeito. E aí, depois, eu fui ver que a mesma estratégia que eu usava para mim é a mesma estratégia que o Lobo do Wall Street usava na época que ele vendia e ainda usa hoje para treinar vendedores. É a mesma estratégia, ou não a mesma, mas é muito semelhante. Tem as minhas adaptações, conforme o meu jeito de vender, mas a estratégia, a lógica, a linha de fazer o cliente ir do ponto A ao ponto B é a mesma. Aí, como eu tive tudo isso, eu conheci o mercado, comecei a entender a lógica, como funcionava e tal. Vamos botar um vendedor. Então, deu tudo muito certo, sabe? Na hora certa, por quê? Meados de 2019, eu estava apto a ter mais pessoas no time de vendas. O Ronaldo se mudou para Palhoça para buscar mão de obra lá, operacional. E aí, ao mesmo tempo, contratamos um vendedor. Eu mostrei como funcionava o nosso mercado, porque o nosso mercado é muito específico e nichado. Então, o vendedor que ainda está conosco até hoje, o Bruno é um excelente vendedor, ele... É teu xará? Bruno. Ele já... Ele tem uma experiência de vendas gigante, mas ele nunca tinha trabalhado no nosso setor, no nosso nicho. Então, eu disse, cara, aqui funciona assim, 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 a abordagem tem que ser assim, tudo desenhadinho. E foi. Agosto de 2019 foi quando ele começou. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, cara, a gente vendeu, assim, as ganhas. Tanto que, ainda bem que a gente já estava em Palhoça, e... Porque, assim, a gente começou a vender, 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 teve que vir gente e tal. Claro, vir gente. Na época, nós estávamos em sete, sete ou oito pessoas na empresa, em janeiro, fevereiro, ali de dois mil e dezenove, de dois mil e vinte, né? Eu tinha... Estava acabando dezenove, iniciando vinte. E aí veio a pandemia. Março. Março. Daí nós tinha recém-contratado gente nova, recém-alugado mais uma sala, e daí mais um ponto de inflexão aí. Por quê? É um desafio, né? Foi um desafio pra muita gente. Pro mundo inteiro. Todo mundo teve que se reinventar, né? É, tá. Pro mundo inteiro. E aí nós, no gás, assim, pô, vai, agora vai, agora vai dar certo, pá. Cara, março, todo mundo em casa. E a incerteza. O problema não era estar em casa, o problema era a incerteza. E aí, tá. O que que vamos fazer? O que que vamos fazer? Março, a gente não vendeu nada. Maio, não vendemos. Abril, não vendemos nada. Maio, daí eu, no meio do caminho, reestruturei todo o comercial de novo, e muda, estratégia. O que que tu acha disso? O que que tu acha daquilo? Bruno e tal. E cada um na sua casa e tal. E foi junho de 2020. Até hoje nós não quebramos o recorde daquele mês de vendas. Talvez esse, junho de 2023, a gente quebre, por conta do evento que a gente teve agora na Brint. Mas de lá pra cá, junho de 2020 foi o maior mês de vendas da história da SaperX. E aí, daí agora, pra encurtar um pouquinho e até agilizar a história ali, né? Sim. Terminamos, começamos 2020 em 7, 8 pessoas, terminamos em 14, 15, 21 a gente terminou em umas 17, 18 pessoas, 22 a gente terminou acho que em 25 pessoas, e agora a gente tá indo pra perto de 40 pessoas. Caramba! A evolução, aí foi exponencial o negócio. Foi, foi, foi legal, assim. Hoje a gente tá, a gente começou aqui, então, primeiro cliente foi a Dio, né? A Dio, pensando em provedor, né? Sim. Foi a Dio, segundo cliente foi, um cliente do interior de São Paulo, lá de Jabuticabau, e hoje nós estamos em 18 estados, a gente não tá no Rio Grande do Norte, Amazonas, Acre, Amapá, Macapá, e Roraima, e Roraima e Rondônia. Esses sete estados que nós não estamos. Os demais a gente tá em todos, são em torno de 350 provedores que a gente atende hoje, iguais a Dio, um pouco maior, um pouco menor, né? E a nossa operação hoje fica toda em palhoça, né? Hoje fica, todo desenvolvimento de software é interno, nosso, toda parte de infraestrutura, instalação, configuração, manutenção, é também interno, tudo em palhoça, suporte técnico, é em palhoça, setor de sucesso do cliente, é em palhoça, o setor comercial, que tá remoto, hoje, o marketing, ele é terceirizado, é em palhoça, o RH, DP, e parte do financeiro, tá em palhoça, também, e aqui em Nova Prata, ficamos eu, a minha esposa, né? Que segue trabalhando conosco, e o Laércio, que é um colega que começou lá em julho de 2017, de 2016, 2016, perdão, um dos primeiros funcionários lá no caso, isso, é isso aí, em breve, vamos vir aqui para gravar um podcast aí com ele, para usar lá para a SAP, hoje o Laércio é comercial? Não, não, o Laércio, hoje ele é o nosso professor, cara, professor, é, o que acontece, falando um pouco do que a gente faz agora, né? A gente desenvolve plataformas de telefonia, então a gente desenvolve plataformas para empresas como a Dio, se tornarem operadoras de telefonia, e poderem competir com uma Oi, com uma Vivo, fazer portabilidade e tudo mais, e também desenvolvemos plataforma de PABX, plataformas que são, PABX é central telefônica, foi uma das primeiras coisas que vocês venderam lá atrás, foi uma das primeiras, claro, de lá para cá evoluiu, porque na época, cada central telefônica era uma, agora as nossas centrais telefônicas, em cima de uma, tu consegue criar múltiplas centrais telefônicas, e aí faz sentido para uma empresa como a Dio, por exemplo, ou qualquer provedor, que ele tem, ele vende internet, ele vende telefone, faz portabilidade, e ele tem central telefônica também para atender os seus clientes, então é bem legal, porque é completo, né? Sim, sim. E hoje somos nós que desenvolvemos, instalamos, configuramos, damos suporte, e capacitamos os nossos clientes, então o Laércio, ele fica, ele é o nosso professor, é ele que capacita, todos os nossos clientes, para usarem os nossos softwares, e tudo mais, né? E até no evento, que nós fomos na Brint, em São Paulo, fomos expor, em maio desse ano, ele foi a estrela lá, do evento, os clientes faziam fila, para bater foto com ele. Olha só, cara, que nível que, que show, é muito legal, assim, a gente ficou espantado, e muito feliz, ao mesmo tempo, porque o pessoal, não, eu vim aqui, porque eu quero ver o Laércio, eu quero bater foto com o Laércio, porque o Laércio é o cara, pá, né? Então, eu li o expertise que ele tem, né? No assunto, Não, exato, exato, e é ele, assim, que está na linha de frente, ali e tal, é uma pessoa muito bacana, vocês vão conhecê-lo, quando a gente vier aqui gravar, é bem, bem legal. Mas que show, cara, que show. Então, essa foi a história da Saper X, né? Ezequiel, e do Ezequiel, no caso, se tu puder dar uma dica aí, para nós finalizarmos, enfim, esse baita podcast, que daria para nós continuar mais uma hora, duas horas aí, conversando, que história de todos os nossos negócios, né? Nós temos muito. Se tu pudesse dar uma dica, então, para quem está iniciando agora, para quem quer começar a empresa, para chegar ao ponto, digamos, de sucesso que a Saper X chegou, qual dica que tu poderia passar aí para o pessoal? Cara, dica, é difícil esse tipo de coisa, mas o que eu penso é o seguinte, resiliência é a base para qualquer coisa, qualquer coisa mesmo, desde fazer dar certo um casamento, até fazer dar certo uma empresa, porque nada é fácil, nada, na vida, seja a empresa, tu ser o dono da empresa, tu ser o funcionário da empresa, tu ser o marido, tu ser a mulher, tu ser o filho, tu ser o pai, qualquer coisa é trabalhosa, qualquer coisa é difícil, eu tenho pavor de gente que romantiza as coisas, porque na minha opinião, nada é romântico, tudo é difícil, e quando não é difícil, eu fico com o pé atrás, porque eu acho, cara, onde que está a falha? O que eu não estou vendo ainda? Porque com certeza, vai aparecer dificuldade em algum momento, não é? Então, eu acho que resiliência é a principal dica que eu daria, não só para chegar no sucesso, mas também, porque o que é sucesso, em primeiro lugar, a Saper ter crescido, tudo isso, será que é todo um sucesso? Talvez sim, talvez sim, depende dos olhos, né? Eu, por exemplo, eu, para mim, sucesso é ter uma família, estável, organizada, sem fusarca, para mim, isso é mais sucesso até do que o negócio, não estou menosprezando o sucesso do negócio, são duas coisas distintas, mas eu trabalho com três prioridades, na minha vida, número um, minha saúde, eu acho que tem que ter, porque eu tendo saúde, eu consigo ir para a prioridade número dois, que é a minha família, e, estando em dia a minha saúde, estando em dia a minha família, eu consigo ir para a prioridade número três, que são os negócios, né? Eu digo negócios, porque eu não gosto de falar empresa, porque nem todo mundo vai ser empresário, e está tudo bem, não tem nada de errado não ter uma empresa, porque eu penso que, eu sempre fui empreendedor, hoje olhando para trás, lá com 12 anos, quando eu trabalhei de garçom, eu era empreendedor, ah, mas eu trabalhava, tu trabalhava para o Alexandre, cara, eu trabalhava para mim, eu levava o meu dinheiro no fim do mês para casa, quando eu tinha 14, fui trabalhar no SIC com o Lovir, cara, eu era empreendedor, eu trabalhava para mim, porque tudo que eu aprendi de relacionamento, cara, imagina o seguinte, eu vim de uma origem humilde e simples, tá? Onde era tudo medido dentro de casa, na pousada e no SIC, foi lá que eu comecei a me relacionar com grandes empresários, não farei nomes aqui, mas vocês imaginam quais são aqui da cidade, grandes empresários, donos de multinacionais, que iam jantar, iam almoçar nesses restaurantes, imagina eu, eu era um pirralho, sempre fui miudinho, sempre fui mais baixinho, e aí eu mal aparecia por cima da mesa, e daí eu estava ali, e aí o que acontece? Essa troca de energia que eu tive ali, para mim, na minha opinião, foi um divisor de águas na minha vida e me trouxe aonde eu estou, então o que eu digo é, cara, seja um empreendedor de si mesmo, independente da posição que tu esteja, seja garçom, seja operador de máquina dentro de um chão de fábrica de uma empresa, seja como dono de empresa, não importa, trabalhe para ti, pensa que é para ti, tu está construindo o teu futuro, seja financeiro ou intelectual, porque coisas que eu aprendi dentro da Vipau, quando eu estava lá no chão de fábrica, que às vezes eu ia no sábado, no domingo, pintar os lugares onde passavam as empilhadeiras, cara, tinha processo para aquilo lá, hoje eu uso na empresa, coisas que eu vi lá atrás, quando eu tinha que pegar tinta lá no almoxarifado, tinha um processo para seguir, e cara, hoje eu uso dentro da empresa, então para ver como é importante dar valor para o que a gente está fazendo no momento e aprender ao máximo, então por isso eu digo, não é que eu não goste de estudar, eu gosto de estudar, eu não gosto de ir para a sala de aula, mas cara, eu acho que é isso, então respondendo, resiliência, é o ponto chave, eu gosto dessas três prioridades, que é saúde, família e negócios, nesta ordem, inverter dá ruim, eu acho que se tu deixar de lado aí a saúde, os outros dois desandam, se tu deixar de lado a família, eu acho que os negócios e a saúde também vai desandar, então eu acho que essa aí é a ordem, para mim eu tenho feito isso, tem dado certo, outro ponto é, além da resiliência, não dar ouvidos, pensando em negócios agora, é não dar ouvidos para os ruídos que tem ao redor, porque tem muito, então, se fosse tu, eu faria tal coisa, está bom, tu não é eu, então eu vou fazer o que eu quiser, acabou, comigo é assim, eu não falo isso, obviamente, mas é o que eu penso. Filtrar o que se ouve, filtrar, tem uma frase que eu ouvi esses dias, e que serve muito para esse momento aqui, que tu que ia para a escola, não gostava de ir para a escola, talvez a professora falava isso, e ficava um pouco brabo, olha para frente que a prova é individual, é meio que é isso aí, não fica olhando o que o outro está fazendo, não fica dando bola, porque os outros, cara, olha para frente que a prova é individual, a prova é tua. Então, e falando de negócio propriamente dito, eu acho que tu não deve te preocupar com quem está na tua frente, nem com quem está atrás, não deve te preocupar com a opinião de ninguém, e fazer o que tu acha que deve fazer, conforme o que tu vive no dia a dia, porque lá na loja de imóveis, não adianta eu ir lá dar pitaco, é tu que vive o dia a dia, lá na cafeteria, não adianta eu ir lá dar pitaco, é tu que vive o dia a dia, aqui na Cento Milha, cara, e aí, eu vou lá dar pitaco, eu posso dar um, cara, lá eu fiz e funcionou assim, e aplica o filtro. E é isso aí, eu acho que esse é o lance, e tocar o pau, bem louco, e não ter medo de nada, meu sócio está voltando de Angola hoje de noite, a gente está expandindo para Angola agora também, não sei o que vai dar, mas vamos tentar. É Angola. É isso aí, importante a troca de experiências, a gente agradece muito a tua participação aqui, Ezequiel, foi de extrema preciosidade, todo esse conhecimento que tu nos passou, essa tua história, e sigam nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, e Spotify, que com certeza, vocês vão ter episódios cheios de conteúdo, que vão ser imprescindíveis para os negócios de vocês também. Muito obrigado pessoal, e até o próximo. Até mais. Até mais. Isso aí.